Mais um original do estúdio Wilson Roots, hein? Tide Street Reggae, só no centro da rota, hein, Miguel? E o esquisito por aí? Unidade 245, hein? Como que representa aí? Quer cofre transporte, Miguel? Eu vou compartilhar sempre com você Eu vou compartilhar sempre com você Eu voupresar siempre Eu sou rara-parilha Alguém, eu vengo com prazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.